Que tal aprender a criar uma superfície casca? Logo depois da vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves E neste vídeo nós vamos trabalhar com superfície na bancada sketcher do FreeCard 3D Então nós vamos montar aqui uma superfície Como se fosse um elemento de casca Então aqui na bancada sketcher Nós vamos selecionar um sketch no plano XY Pegar aqui um arco E prendendo ao eixo Com um valor Aqui De 150 De raio Depois eu vou pegar os dois pontos E aplicar uma simetria em relação ao eixo vertical Vou pegar essa distância aqui Vai ser de 100 milímetros Então nós já temos aí um primeiro perfil modelado Para poder gerar a superfície Close nesse perfil Vou abrir de novo aqui um sketch Só que agora eu vou fazer a seleção No plano YZ Observe aqui o sketch que nós criamos Ele está aqui Então nós vamos fazer um outro elemento Usando também aqui o raio Só que agora prendendo aqui no eixo Vertical Vou colocar essa distância aqui Para esse raio Também de 150 Vou criar a simetria Entre os dois pontos E o eixo horizontal E essa distância também Eu vou colocar como sendo Uma distância de 100 milímetros Ele criou um esboço Só que agora perpendicular ao primeiro Que nós havíamos feito Então se nós observarmos aqui Nós vamos ver que existe aí Dois elementos que são Perpendiculares entre si E aí são esses dois elementos Que nós vamos criar A superfície Então a ideia de criar a superfície É sempre trabalhar dessa forma Então mudo agora para a bancada parte Na bancada parte Eu vou selecionar sweep Vou selecionar esse primeiro sketch Que nós fizemos Adiciono para o lado direito Vou indicar para ele Quem vai ser O caminho que ele vai percorrer Então o caminho que ele vai percorrer Vai ser este cara aqui Concluído Um ok E ele criou ali a nossa superfície Então observa que é um elemento de casca Deixa eu até mudar aqui Observa que é um elemento de casca Que foi criado né Então É feito só utilizando o A bancada sketch E a bancada parte Bem simples Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou deixa o seu like aí Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações E nos seguir Nas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau